meninos e meninas tudo bem? eu sou a Lu Lamper e quero agradecer a todos vocês meus seguidores você que não me segue, gosta dos meus vídeos e esqueceu de se inscrever no canal, se inscreva no canal não esqueça de ativar o sininho que estamos que estamos aqui, muitas peças bacanas nós temos o grupo Lu Lamper Moldes, a descrição está aqui abaixo, pode clicar em mostrar mais está na descrição, o link está aqui na descrição, você clica nesse link e já vai para a página chegando lá você pede participação que eu aprovo com muito prazer, mas se inscreva no meu canal muito obrigada a todos vocês que estão deixando os comentários, que estão gostando das peças que eu faço muito obrigada mesmo, hoje nós vamos fazer essa sacola de supermercado, uma eco bag diferente ela é assim, essa bolsa aqui, essa sacola foi do supermercado em Porto Alegre, né, que eu e achei legal o modelo, gostei bastante, tá, ela é assim, ela parece pequena, mas ela é bastante larga, tá, uma sacola excelente, nós vamos fazer ela de tecido e que possa encaixar no bolsinho posso embutir numa bolsinha, tá, então, deixa eu mostrar pra vocês, olha, primeiro eu fiz essa aqui olha, tá aqui, olha, eu fui até desenvolvendo pra colocar uma bolsinha, né, uma carteirinha na verdade olha, ela fica assim, olha como é larga assim e aqui fica o bolsinho hoje nós vamos fazer essa aqui é a mesma, tá, só vai, nós vamos fazer vermelhinha olha ela fica assim, né, mas, ó mas as laterais, quando você vai abrir, né, cabe bastante a gente compra tá olha olha as laterais tá, aqui a abinha aqui então, vamos lá começar gente, essas duas peças que é para o corpo dessa sacola eu tô usando o brim fino mas vocês podem usar o tricoline sabe, agora tem eu tô vendo por aí que tem uns tricoline, né bem fino e que eles dizem, na verdade, não é tricoline, tá tem que ser aquele bem corpadinho ou outro tecido que seja bem corpado, tá porque é por ser uma sacola, né, precisa não pode ser aquele tecido muito fininho então, vocês vão cortar para o corpo, né duas peças de 37 por 33 centímetros para a outra peça, né, que vai para as laterais e a parte de baixo eu tô usando aqui o tricoline tá então, essa aqui é uma peça ela é bem grande deixa eu medir assim para vocês essa peça ela tem um metro e cinco por por vinte e quatro centímetros isso aqui é o poazinho, tá para o bolso tô usando também o poazinho vocês vão cortar uma peça de cinquenta e seis deixa eu colocar assim olha, porque ela é grande tá tá dobrada aqui tá, eu tô multiplicando cinquenta e seis por dezoito centímetros para as alças isso aqui eu preciso medir ela é bem grande eu acho que é um metro e quinze deixa eu ver aqui e deixa eu colocar assim que aí eu vou só dar os centímetros um metro e treze tá por doze centímetros são duas alças e vamos precisar do botão ritas do botão de imã eu vou colocar o botão ritas, né o velcro tá então vamos começar aqui pelo corpo eu vou explicar porque é muito simples, tá vocês vão pegar duas peças do corpo olha observe que eu já medi vai medir daqui pra baixo quatro centímetros aqui vai medindo quatro centímetros vai marcando tá e dessa base pra cá um centímetro que vamos dobrar e faz isso dobra esse um centímetro passa ferro e vai dobrar aqui onde medimos os quatro centímetros centímetros e faz isso pronto fica três centímetros aqui tá nas duas peças aí nós vamos passar eu vou passar uma costurinha bem rente aqui pra prender essa bainha essas bainhas tá as duas essa aqui é a parte lateral e a parte de baixo que é exatamente esse aqui olha essa parte aqui tá vai fazer ela é aquela peça grande né a mesma coisa que você fez que vamos fazer nessa no corpo vai fazer aqui mede também quatro centímetros olha dessa base pra cá marca e aqui um centímetro a mesma coisa vai dobrar um centímetro e vai dobrar outra vez e passar uma costurinha rente aqui as alças aquela tradicional dobras né aquelas dobras olha encontramos o meio dobra as laterais e dobra novamente essa aqui só isso vai deixar assim não vamos passar costura nenhuma vamos passar as costuras só quando estiver posicionando na peça nas peças né pronto o bolso é aquele de cinquenta e oito né olha vai dobrar no meio a parte da dobra você faz isso depois dobra no meio aqui e essa parte da dobra você vai fazer uma curvinha eu usei essa tampinha aqui olha tá aquelas tampinhas de mumu não sei se vocês conhecem ela tem onze por cento desculpa onze centímetros de diâmetro tá aí eu peguei e coloquei aqui olha posicionei exatamente aqui nessa lateral e nessa e fiz um risco na parte que tá a dobra tá fez esse risco aí nós vamos cortar pronto cortou aí eu vou fazer uma costura aqui a dobrinha né vou deixar uma abertura aqui nessa lateral de cinco centímetros que é uma peça pequena é fina ela não é pequena ela é grande só que ela não tem estruturador né então vou fazer pezinho de máquina em toda essa volta terminar aqui começa com retrocesso e termina com retrocesso nessas curvinhas eu vou fazer os piques tá vou desvirar passar ferro e nessa parte reta aqui que essa aqui é a aba eu vou passar um pezinho de máquina que é a parte de cima do bolso ok então já fiz as bainhas costurei costurei a rente uma peça nessa peça também aqui aqui tá e já encontrei o meio marquei olha tá aqui fiz isso aqui marquei e encontrei o meio aqui marquei essa aqui também eu já encontrei dobrei assim nas duas peças nessa e risquei aqui o meio aqui o bolso né desvirei deixei a abertura aqui aqui a aberturinha observe medir dessa base pra cá nove centímetros e marquei fiz isso e fiz uma marcação tá desvirei dos dois lados aqui eu passei um pezinho de máquina tá medir dessa base pra cá quatro centímetros e marquei inseri o botão dessa base pra cá um centímetro e meio marquei olha um centímetro e meio marquei e inseri o botão observe a aba a parte que fecha tá pra baixo e essa parte de cima que é a entrada do bolso tá pra cima porque a forma que quando nós dobrarmos vai vai ficar tá então encontrei o meio antes tá esse aqui eu posicionei no meio né eu encontrei antes o meio olha aqui marquei tá tá aqui a marca ó encontrei e vou posicionar esse bolso aqui numa das partes da frente vou posicionar aqui vou marcar dessa base pra cá seis centímetros aqui ó tá aqui seis centímetros e vou posicionar esse bolso olha aqui tô posicionando essa parte que dá a entrada da entrada do bolso meio com meio aqui marcação com marcação gente tá pronto deixa eu só conferir ver se tá bem no meio as marcações tá deixa eu conferir aqui ver se tá seis aqui essa aqui tem que descer um pouquinho mais pronto aqui vai ficar assim observe que a parte da abertura do bolso tá ficando pra cima tá e essa aqui pra baixo antes de eu posicionar esse bolso logo que eu desvirei eu passei uma costurinha rente aqui aqui tá a marcação dos nove centímetros um pouquinho abaixo eu comecei com retrocesso e fui passando uma costura rente nessa parte da aba tá eu fiz isso antes de posicionar os botões tá pronto aí eu tô posicionando aqui vou começar uma costura olha essa olha essa aba fica assim solta a partir dessa marcação aqui olha vou começar com retrocesso passa por cima dessa costura que eu já fiz porque eu desci quando eu comecei essa costura aqui da aba eu comecei um centímetro antes mais ou menos assim terminei aqui então agora eu vou começar em cima com retrocesso dessa marcação já vou fechando a abertura olha rente até aqui essa parte do bolso do retrocesso aí isso aqui vai ficar aberto né começa de novo aqui tá com retrocesso rente e termino e venho até aqui aí tem essa marcação aqui eu venho com a costura até nessa parte aqui desço um pouquinho e termino com retrocesso porque essa aba vai ficar assim olha solta tá então eu vou fazer isso depois que fizer isso nós vamos posicionar a alça eu vou só fazer isso aqui né deixar já todo posicionado e nós vamos posicionar as alças que vai ser aqui desse ladinho tá assim vou posicionando primeiro essa parte que tá aberta mas eu vou mostrar pra vocês tá bom primeiro eu vou fazer isso aqui que é muito simples então já posicionei o bolso olha aqui com a costurinha né e dobrei ficou assim tá aqui tá a parte de cima vamos agora posicionar a alça observe que eu tô com a parte aqui que abre pra cá olha vou colocar bem juntinho aqui tô colocando essa parte aqui rente aqui de baixo olha e vou colocar o alfinete largura do bolso tá 16 centímetros então eu vou conferir aqui aqui eu tenho o meio e vou conferir pra ver se tá olha tá certinho 8 pra cá e 8 pra esse lado eu vou colocar pra mim pôs e continuar aí eu venho com essa parte aqui observem pra não dobrar tá não ficar torcida essa alça e coloco também aqui a parte da abertura tá pra cá fazer isso fazer isso nas duas alças olha essa aqui como eu tenho a base que é o bolso eu fiz dessa forma esse como eu não tenho bolso aqui tá o meio eu medi 16 centímetros ó tá 8 pra cá e 8 pra cá e marquei olha aqui é como se tivesse um bolso né que o bolso tem a largura de 16 centímetros então marquei e vou fazer a mesma coisa posicionar essa alça com essa parte da abertura aqui pra dentro vou posicionar da mesma coisa em toda a volta descer a partir dessa marcação vocês estão vendo né aí vamos fazer isso a costura nós vamos passar começando uma costura rente daqui vem toda a volta fazer a mesma coisa aqui começa com essa costura rente olha aqui tá abertura em toda essa volta aqui vem toda a volta até aqui até onde termina né aí fazer a outra costura começa daqui chegando nessa parte aqui faz isso olha vem com uma costura pra cá prendendo a parte de baixo uma costura reta volta pra fazer um x volta vem até aqui nessa costura da bainha e vem com uma reta pra cá é fazendo x aí volta pra cá novamente e continua costurando chegar nessa outra lateral a mesma coisa faz um x e continua é isso aqui olha esse x na na alça é isso aqui por isso que eu falo vem dobra vai volta vem pra cá e continua gente tá é isso aqui ok então vamos lá começa com retrocesso e termina com retrocesso costurinha gente tchau Vamos lá. Então, já posicionei as alças. Ó, tá aqui. Mais essa aqui. Encontrei o meio. Essa aqui também, encontrei o meio. Nós vamos fazer aquela costura francesa, tá? Vamos colocar... Direito com direito. Olha, virar aqui do avesso e vamos colocar aqui, olha. Colocar do lado direito, né? Vamos colocar avesso com avesso aqui. Marcação com marcação, que essa aqui é o meio. É, o meio. O meio. Aqui. E colocar... Um alfinete. E vamos também posicionar aqui, olha. Pegar essa outra parte. Colocar avesso com avesso, né? Porque nós vamos costurar pro lado direito. Primeira costurinha, né? Aí, vou colocar essa outra parte. Encontrar aqui o meio, que já tá. Colocar, olha. Meio com meio, né? Avesso com avesso. Colocar o alfinete. Vou pegar aqui as laterais. Pronto. Tá aqui as laterais, olha. Tá? E vamos passar uma costurinha assim. Olha. Menos de um pezinho de marca. Porque depois nós vamos virar, né? Pra concluir a costura. Vem costurando tudo aqui. Chegou... Aqui. Meio centímetro. Vamos costurar por esse lado aqui. Da onde tá o corpo. Da peça principal. Vamos costurar assim. Quando chegar aqui... A agulha fica nessa posição, né? Aqui. Tá na máquina. Aí, vai virar... Aí, vai virar... Vai arrumar... Vai continuar costurando. Vai continuar costurando. Só que pra continuar costurando, vai ter que ajeitar essa parte pra cá. Puxar pra poder continuar. Vamos fazer isso aqui na máquina. Eu coloquei a minha... Minha agulha... Bem pra esse lado. Na minha máquina, eu regulei em 6.5, né? Coloquei pro lado direito. Porque a primeira costurinha é meio centímetro. Não pode ser um centímetro, tá? Eu vou explicar pra vocês agora como é que eu vou fazer, tá? Pra vocês entenderem que isso aqui que eu vou explicar agora vai ser feito em todos os cantinhos. Observe. Cheguei aqui no canto. Levanto o pé da máquina. Eu parei aqui meio centímetro. Antes, tá? Deixei meio centímetro, tá? Aí, eu vou fazer isso. Olha. Virar. E vou puxar... Essa parte, ela fica assim, ó. Vou puxar pra cá. Ó. Fica bem assim, retinho, olha. Começa assim, olha. Bem ajeitadinho, olha. Fica dessa forma, tá? Vocês organizem aqui... De forma que essa parte aqui de baixo, olha. Fique igual com essa. Tá? Pra poder continuar a costura, né? De meio centímetro. Isso eu vou fazer em todos os cantinhos, tá? 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 Então, agora, eu vou desvirar essa peça que tá costurada aqui, olha. Avesso com avesso, costuramos do lado direito, né? Eu vou tirar sempre esses fiozinhos que ficar, tá? Pra quando dobrar, não ficar aparente isso aqui. Pronto. Agora, vamos colocar essa peça pro lado avesso. E vamos começar a fazer agora um pezinho de máquina. Tô até voltando minha máquina pra posição normal. Pronto. Vamos fazer isso, olha. Aqui. Eu tô colocando do lado do avesso, né? Ajeitando bem as laterais. Aqui. Eu vou passar um pezinho de máquina, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Eu vou fazer isso em toda a peça. Quando chegar aqui embaixo, eu vou mostrar pra vocês igual a outra. Como é que eu faço? Pra ficar bem bacana a peça. Já vai ajeitando bem os cantinhos aqui, ó. Da parte de baixo. Que é pra ajeitar a peça e costurar até o cantinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Do jeito que eu vou fazer aqui, eu vou fazer em todos os cantos. Olha como é que eu tô puxando a peça. Pra cá. Ó. Tô puxando a peça assim, ó. Deixando a parte de baixo bem estiradinha, sabe? Bem sem nenhuma ruga. Fica assim. Aí eu venho. Quando chega aqui um centímetro perto. Quardei um centímetro, que é um pezinho de máquina quase. Aí eu dobro. Pra cá vira. Levantei o pé e faço novamente isso aqui, olha. Boto pra cá essa peça. Olha. Vou sempre me preocupando com a parte de baixo. Aí eu faço isso aqui. Tiro bem pra esse lado, tá? E aí vamos continuar. Vou fazer assim todos os cantos, tá? 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 Tiro bem. 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 Vamos lá. Então, já costurei, observe aqui a costura como é que fica, tá? Sempre costurar pro lado do corpo, da parte principal da sacola, tá? Olha. Deixa eu desvirar agora, mostrar pra vocês como é que fica. Olha, fica assim. Olha aqui, o cantinho fica um pouquinho enrugadinha, muito pouco essa parte do pozinho, mas é normal, olha. Só fica tipo uma dobrinha assim, tá aqui, ó. Então, a peça está pronta. Olha, gente, eu vou medir o tamanho dessa sacola pra vocês. É realmente uma sacola de super, né? Aquela que... Supermercado, né? Ela... Bem grandinha, né? Como eu falei, mostrei pra vocês, né? Eu fiz pelaquela verde, né? Que é do supermercado de Porto Alegre. Supermercado, inclusive, muito famoso lá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica aqui. Olha. Ela tem, de largura, 51 centímetros. 51? É, 51 centímetros e meio. A altura, contando dessa parte aqui só, né? Pra cá... Ficou 31 centímetro e meio. Agora, a lateral, que é aqui embaixo, né? A outra parte já contei com a lateral, tá? Mas você vê que a lateral dela, de laterais, é 21 centímetros. Tá? Deixa eu conferir aqui. Isso. Olha. Tá bom? Então, ficou mais uma peça pronta. Essa peça é belíssima. Deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Vocês vão dobrar desse jeito, olha. Pega o lado... Aqui. As laterais. Faz isso. Pega aqui a outra lateral. Faz isso. Aí, essa parte aqui fica assim. Aí, vocês vão trazer pra cá, ó. Tem outra forma de fazer, mas eu faço assim e depois eu vou passar essa peça exatamente nesse sentido aqui, sabe? Fica bem bacana, olha. Faço assim. Aí, é dobrar as laterais. Dobra a outra. Ajeita aqui as alças, né? Pra deixar bem direitinha. Dobra. Pra cá. Olha, dobra exatamente onde fica a abertura do bolso, tá? Ajeita aqui. Ajeita do jeito de vocês, tá? Que fica mais fácil. Vamos dobrar também até aqui onde fica a aba. E só fazer isso aqui. 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 Então, gente. Mais uma peça concluída. Essa peça é maravilhosa. É fácil de fazer, tá? E agradeço o carinho de todos vocês. Continue deixando seus comentários. Muito obrigada, tá? Pelo carinho. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.